Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje estou aqui com essa blusa da Mari Modas, que é uma das minhas preferidas, para mostrar alguns looks que eu montei lá na Mari Modas. Então vou mostrar um pouco do que está rolando lá no Inverno Mari Modas, montei alguns looks que eu gostei bastante e eu espero que vocês gostem também. Lembrando que a Mari envia para todo o Brasil, você pode fazer suas compras ou pelo Instagram ou pelo WhatsApp, que vão ficar aí na descrição para quem quiser saber mais. Nos últimos vídeos de Mari vocês me pediram para deixar os preços das peças no vídeo, então eu vou deixar todos os preços nos looks conforme eu for mostrando. E se vocês tiverem alguma outra dúvida e sugestão é só deixarem aí nos comentários que a gente sempre tenta melhorar para trazer conteúdos cada vez mais legais. Então dito isso, bora começar a provar os looks de hoje. E hoje é dia de gravar aqui na Mari, vou mostrar alguns looks para vocês. Tem bastante coisa de inverno bonita por aqui, tem cachecóis, também tem alguns produtos de beleza, tem Natura, tem Mahogany, bolsas, tem muita coisa. Então bora montar os looks hoje. Vamos então para o primeiro look de hoje. Olha que lindo esse shortinho de poá. O fundo é branco, as balinhas pretas, ele é de cintura bem alto e já vem com esse cinto aqui. E eu coloquei com essa blusa, ela tem um tecido bem molinho, bem gostoso e esse detalhe aqui no punho. Para trazer uma corzinha, mas ainda uma paleta mais neutra, eu coloquei essa bolsa, que é um tom de verde militar e ela está super bonita. Dá para usar do jeito que eu estou usando, dá para usar na transversal e dá para diminuir a alça também. E coloquei coturno. Eu gosto bastante de short, saia com bota, então vou trazer algumas opções assim. E aí, o que vocês acharam? Ah, eu vou deixar os preços aí na tela para vocês e vou deixar o link da Mari aí na descrição. Então, quem tiver interesse em alguma das peças, é só entrar em contato pelo link que vai ficar aí na descrição. Próximo look, esse eu também gostei muito. Eu amo essas cores, acho que esse tom de verde militar combina muito com esse tom de laranja mais fechado. E eu já contei para vocês que para combinar cores e ficar um efeito mais legal, sempre combinar as intensidades. Então, aqui, um verde mais fechado com um laranja mais fechado. Fica mais legal do que se fosse, por exemplo, um verde neon com um laranja mais fechado. Então, coloquei esse top aqui, que é muito lindo. É um top de moletom com essa calça laranja. Ela é de cintura alta, tem esses bolsos aqui. E uma terceira peça, coloquei um casaco quase da mesma cor do top e ele dá uma alongada. E uma bolsa preta para fazer o link com o sapato. Próximo look, agora eu coloquei um monocromático. Olha que lindo. Coloquei com um mocassin. E por baixo, essa regatinha de gola alta, que é super coringa, combina com blazer. Dá para usar no inverno, no verão, porque ela é mais fina. Shorts de saia. Esse aqui é um bege, ele tem um desenho, um relevinho. Eu não sei se dá para ver muito bem no vídeo, mas ele tem um relevo bem discreto, bem bonito. E como terceira peça, o blazer da mesma cor do tricô. E ficou assim. O que vocês acharam? Mais um look. E olha que lindo esse macacão aqui. Ele tem essa faixa e ela é bem longa, então dá para dar uma volta e um laço na frente. Duas voltas, um laço atrás aqui. Eu passei primeiro para frente e depois eu dei um laço atrás. Ele é fechado nas costas. Ele tem um elástico no tornozelo. Eu coloquei com um coturno e coloquei o coturno por baixo da calça. E ele tem um decote bem profundo, vê que dá uma boa alongada. E como ele é de uma cor única, é o tipo de peça que alonga muito, dá a sensação que a gente é realmente mais alto. E coloquei com a bolsa preta, que essa bolsa aqui também é bem coringa. Vai com vários estilos. Eu acho que ela dá uma casualidade assim, sabe? Então acho que fica mais moderno. O que vocês acharam? Próximo look. Coloquei esse vestido longo. Olha que lindo que ele é. Ele é bem rodado. Tem essas camadas. A manga bufante, decote V. E eu coloquei com um cinto mostarda, que combina muito bem com esse tom de verde. Olha que lindo. Coloquei aqui para dar uma cinturada e ficou assim. Fica legal com bota, com tênis, com coturno. Mais um look. E olha que super chique esse aqui. Um monocromático também. E eu coloquei a mesma regata de tricô branca que eu tava, só que agora a cor de tijolo. Ela é muito confortável. Tecido bem macio. E coloquei essa wide leg, que é quase da mesma cor, combinando. Olha como a longa. E ela é super confortável. Tem esse tecido molinho e bolso do lado. E aqui é de elástico. Muito, muito confortável mesmo. E foi um dos meus looks preferidos. Aqui, essa calça, ela é bem longa. Eu coloquei com um salto bem alto e ainda precisaria fazer barra. Então é uma ótima opção para as mais altas, que é uma calça realmente longa. Muito linda. Próximo look. Olha que lindo esse macacão. É um macacão de moletom. Então ele é extremamente confortável. Ele é um tom de marrom bem lindo. Ele tem aquele estilo de macacão jeans, mas é de moletom. Então é muito mais quentinho e confortável. E eu coloquei com essa blusa, que é igual a preta que eu mostrei. Tem esse detalhe fofinho aqui no punho. Levemente bufante. E eu achei que essa combinação branco, marrom e preto fica bem legal. Coloquei então essa bolsa aqui. Foi em vários looks, porque ela é muito versátil. Eu acho que cabe bastante coisa, dá um toque moderno e combina bastante com o coturno também. Deixa eu tirar o cabelo aqui para vocês verem melhor. Olha que lindo. Também foi um dos meus preferidos. O que vocês acharam? Bom, pessoal, e aqui, além de looks lindos, tem vários acessórios super bonitos da área também para complementar os looks. Alguns mais pesadões. Várias bolsas. Cosméticos para ficar muito cheirosa também. Tem perfume feminino, masculino. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Comenta aí embaixo qual foi seu look preferido, qual você usaria. Quero muito saber as impressões de vocês. E me conta também se você gosta desse estilo de vídeo de provador. E eu posso trazer mais vezes aqui no canal. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram e no TikTok, corre lá para me seguir, que tem muitas dicas de moda e beleza diariamente por lá. Então vai ficar aqui embaixo. E se você me acompanhou até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Isso me ajuda muito na divulgação do canal. Então deixa seu like, seu comentário, manda para os amigos. Isso me ajuda muito na divulgação. Então eu conto com você e te espero no próximo vídeo.